Música Rapaziada, tamo aí na lenda da criatura Bora lá, mano A nova casa dela, tá ligado? Eu vim com você de dia, né Rafael? Pior, a gente veio de dia aqui, mano Depois viemos eu, você e o Caleb Olha lá Você ouviu? Não foi, não foi não Não, não foi ninguém não, cara Acabou que foi de longe ali Será que tem gente aí noiada? Ô, não é que... Acabou de chegar, mano Não é que a bola de deixar o carro ali, cara? Chegamos aqui agora, porra Quem que tá com arma aí? Algum trouxe a arma? Ninguém, ninguém não Mas tem canivete Vão lá, vão lá, vão lá, rapaziada Tem canivete? Tem canivete aqui, vamos nessa aí Quem que tá com canivete? Opa, tá vendo? Não, não tá comigo Tá com broso Deixa aí por enquanto Deixa com o opre aí na mão Deixa aí então Rapaziada, a gente não pode ficar enrolando aqui muito Tá com você, Rafael Tá com o Rafa Tá comigo não Tá sim, cara Não tá, não tá comigo Ué Ah, então, mano, sumiu Olha lá, olha lá Ah, vamos entrar assim mesmo, rapaziada Depois não é ver isso aí Deve estar dentro do carro lá Oh, olha aí Olha, lima nesse estrador Esse coqueiro Bom, né, assim, então Tô com impressão Vocês ouviram ou tacou tijolos? Eu ouvi também, mano Vai ficar todo Oh, oh Oh Quem tá aí? Deixa eu dar um zoom com a lanterna, velho Alguém aí, mano? É dentro da casa lá Se tiver algum vândalo aí, nóia aí, ó Já pode sair já Tamo armado aqui Ah, mano Ó Não, não é gente não, mano Não é gente, mano Não é gente Não, viado Não é gente, entendeu? Pega um pedaço de pau aí Uma madeira, sei lá Alguma coisa do tipo Tá falando, menina Tá com a... Tá com a... Tá com a... Tá em seis, velho Não é possível que não vai bancar de cagão Não vai bancar de cagão Não, aqui não tem pessoa não, rapaz Tá longe Aqui, quero ver quem que vem aqui pra acertar os outros Não tem nada aqui, não Nessa pronta aí também, ó De dia? Eu vi ela aqui Eu vi o seu vídeo lá Ó Quem tá aí? Moço dela Tive esse moço ali Oi, eu vi o fogo lá com a chuva, rapaziada Nossa Tá vendo? Tá vendo? Tá vindo de dentro Cuidado aí, velho Calma aí, calma aí Ó Ó Eu vi a criatura bem ali, ó Foi bem ali naquela porta ali, ó É, eu vim aqui, ó Ô, tá todo mundo aí Ó Ó Tá de boa Tá de boa? Vamos fazer a varredura por volta Tá segurando a lanterna e tá segurando o outro bagulho Oi, oi Vai cair, ó Vai cair, ó Que Deus do que aparece, mano? Tá louco, viado Vai cair na cabeça o bagulho, mano Cuidado pra não cair na cabeça, tio Ó Ó Ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, ó Cuidado, cuidado, cuidado Vai cair Abaixa a cabeça aí, velho Que senão vai cair bagulho na cabeça, viado Toma cuidado aqui, gordinho Toma cuidado aqui, ó Vai cair pedra, tá caindo Ó Caiu aqui do lado agora, mano Aí, meu Deus Ué, não é você não, mano Não é eu, velho Você aí? Calma Se cair de novo, eu vou filmar Tem alguma coisa aqui? Opa Dois no mesmo tempo Tacou aqui, tacou aí É Ai Cuidado aí, meu Tá escorregadinho Olha lá, olha lá Aparece Olha lá Rapaziada Pô, vamos entrar aí dentro? Vamos entrar aqui O que é isso aí? Você quer entrar aí? Olha lá Quer entrar aí dentro? Vamos entrar aí, vamos entrar aí Vamos Vamos, eu entro Vê se não tem nada ali, mano Alguém, grave aí pra mim Ó Não tem nada aí não, mano Tem Tem certeza, Matheus? Vai entrar aí? Ah, velho Vem aqui, mano Tem que entrar, caralho O que é isso aí? É um bunker, parece? O medo Do verde, do verbo, do verbo, do verbo Tem bicho aqui dentro Fica aí lá com tensão, viado Aí atrás, ó Filma aí, Matheus Nossa senhora Filma aí, filma aí Toma a lanterna Eita, o que é isso? Olha o celular Toma a lanterna Tá com lanterna aí? Ô, vamos sair daqui, mano E dar a câmera do Matheus Ô, Matheus, tá de boa aí? Tá de boa Que isso, velho? É sinistro aqui, mano Sai daí, sai daí, Matheus Tem um crânio aqui dentro, mano Tem um crânio aqui dentro Sai daí, Matheus Sai daí, Matheus Onde que tá o crânio? Tá aqui, ó O crânio tá aqui Olha aqui, ó Vai pegar na mão isso aí? Ô, Calep Calma, mano O que foi isso? Deu a lanterna Calma pra mim Mano, tem um crânio Cadê minha câmera? Tá aqui Tem um crânio aqui Alguma coisa muito estranha Ô, você vai ficar aí, Matheus Olha aqui, o barulho não tá aí, mano Olha a cara do Calep Ô, Calep Ele não quer falar, velho Ele não quer falar Sai daí, Matheus Sai daí, Matheus Você vai ficar preso aí, velho Fala, velho Fala pra mim, por favor Vem que eu te ajudo O Calep tá vazando, mano Segura aí Você consegue sair daí sozinho? Só ajuda ele Só empurra ele Ah, não Ele vai conseguir Onde é que eu tenho Perdoou agora Onde é que é, velho? Calma, calma, calma Segura aí, Matheus O clima lá dentro é estranho, velho Quente Quente lá dentro? Cadê o Calep? Aqui, ó Quer vazar? O que que tá acontecendo, mano? Mano, vamos ver ali Não é possível, velho Vai, vai, vai 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 Nossa, alfedor, viado Eita, porra, mano Na moral mesmo Cheira Sente cheiro Cheiro de alguma coisa morta, velho Nossa, aí Tô sentindo Nossa, rapaz Que carniça, velho Não, não é zoeira não, rapaziada Tá Minha camiseta tá até cheirando queimado Melhor porque eu senti cheiro de queimado Do que cheiro Sentir cheiro Ei Isso aqui o quê? Isso aqui o quê, velho Tem medo de alguma coisa? Hã? Ah, que brota Será que não é cabelo de alguém? Nossa, viado Eu acho que é de... Pô, é de bicho Pô, vai acertar na cabelo de nós, saindo É de bicho? Aí Parece cabelo de uma senhora, né? Onde que tá vindo isso aí? Tem algum... Como é que tá atacando de cima, velho? Tá vindo daí de dentro esse corte, ó Abaixa a cabeça aí, velho Bora, bora, bora Entra, entra Entra aí Sai, sai, sai Sai, sai Caralho Como é que sai daqui, velho? Ô, louco, velho Nossa, mano Caralho Ô, Bruno, mano Tá desesperado, velho Que susto, viado Não faz mais isso, não, mano O cara veio por trás Dá um susto ali ainda Sei lá, mano Ele caiu ali Sai daí, sai daí Caralho Pô, é na casa O bagulho que fica louco, mano Cuidado aqui, ó A criatura tava na onde? Lá dentro daquele quarto preto, velho Que quarto? Aquele que nem entrou Você não viu, não Mas como é que vai pra lá? Por fora Como que vai pra lá por fora, velho? É por aqui? Por aqui que vai pra lá? Não sei, guiado Que troco aí Vai! Calma, mano Calma, olha lá Olha lá, tá o zoom Ali, ó Olha em cima lá, ó Mano, ela tá lá em cima, rapaziada Em cima do telhado, ó É a preta Desgraçado! Vamos perguntar, mano O que que ela fez com a família? Caiu, Bruno? Caiu? Vamos pra esse pertão Mas ela tá ali, ó Olha lá Você é do bem ou do mal? Fala assim, galera Ela é do mal, pia? Não vai ficar aqui não, mano Vamos vazar, rapaziada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu Deus do céu, rapaziada Vocês são muito lerdo Na moral, velho Ainda se separa Cada um por um canto, hein Eu vou tentar ver Vamos tentar voltar lá, mano Vamos olhar lá naquela casa Lá embaixo, lá Vamos olhar naquela casa lá, velho Tá pulando lá, mano Ai, não tô conseguindo andar direito, velho Olha a carnista Nossa senhora, velho Tampa o nariz Tampa o nariz Tampa o nariz, velho Tem demais, mano Tem demais, mano Tem demais coisa morta ali dentro Tem cheiro de podre, hein, mano De morto, sei lá Mas tá fedendo muito Não é possível, velho É bagulho grande O cheiro só aumenta aqui, ó O cheiro só aumenta Mano, tem mais de uma criatura aqui, rapaziada Tem mais de uma criatura Pra ser o cheiro? Mas não vou entrar não, velho O cheiro fica suportado aí Tem alguma coisa aí? Ó, aqui é o nosso único abrigo, velho Que você tem aqui Se alguma coisa acontecer, mano Né, tá abrigado aqui, tá ligado? Já tá lá em cima Ó, o Caleb tá acontecendo O negócio do Caleb Cadê o Caleb, velho? Cadê o Caleb? O Caleb, ele foi ali pra trás, mano Oxi Ando sozinho, Caleb Deu uma volta pra lá Oxi Ah, é lá Ô, Caleb Ô, Caleb Ô, mano Não vai trazer mais ele Demorou, né? Não vai trazer ele, mano Não, demorou, demorou Não pode mais trazer ele, velho Ele não passa bem toda vez que vem? Tá de boa, Guilherme Tá de boa Fala, fala aí, mano Escuta O que que foi? Escuta O que é esse, mano? Uma música Oxi Tô ouvindo? Parou Onde que é isso aí? É lá da casa Você escutou uma música tocando? Eu escutei Uma música maligna Sei lá, velho Demorou Ô, vamos lá pegar o carro, mano Vamos vazar daqui, velho Eita porra Nossa senhora, meu O que é isso aí? Faluto do céu Mano é ela, velho Olha lá, velho Ela tá saindo de dentro do inferno Ela tá saindo de dentro da terra De dentro da terra, viado Olha lá, mano Olha o tanto de interferência que tá dando na câmera Fala comigo, fala comigo Tem que ter alguma explicação isso aqui Tá cagando, não, tá cagando Para, mano Sai daí, sai daí Oi, ela tá parando no nosso caminho, velho Vou pegar, velho Sai, sai, sai Sai daí, rapaziada Passa, passa correndo Passa correndo, velho Cadê ele? Sai daí, velho Vamos pegar o carro lá, pô O bagulho pegando fogo aí, rapaziada Mano, minha equipe é muito perdida, rapaziada Todo mundo não colabora Todo mundo vai pra cada um pra um canto Não tem como ficar desse jeito aí Não, sai daí Que a criatura tá aí Sai daí Ah não, morreu Morreu Fiquei tudo bem Fiquei tudo bem Fiquei tudo bem Obrigado.